Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cariocão. Botafogo conta com o Eutoro para conseguir classificação na final. Jogador Erisson disse que está feliz com o carinho da torcida alvinegra This is a modal window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape. Que ora activatin the close button. O Botafogo conta com o Eutoro para conseguir a classificação para a final do campeonato carioca. Erisson disse que está feliz com o carinho da torcida e contou sua trajetória até chegar no futebol. O alvinegro precisa vencer o Fluminense por dois gols de diferença para conseguir chegar à final do Cariocão. Veja também últimas.